Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash e hoje quero vos contar uma partida que eu fazia nos tipos que eu contava como helpdesker e vocês vão ver eu fazer esta coisa e não tentem, antes de verem como é que eu faço porque isto é bastante perigoso. Vejam bem, oiçam bem Põe-me as as mãos e... Ah, ouviram o meu pescoço se você está ao ar? Deixem-me direitar... Ah, pronto. Estão a ver? Isto parece uma coisa assim um bocado... Deixem-me direitar o pescoço mais uma vez... Ah, pronto, como é que eu faço isto? Vamos já repetir... Não emitem, não emitem, eu vou fazer assim e... Uh... O meu pescoço... Faz um desenho pessoal, não faz? Sempre que fazia isto as pessoas gritavam, é uma maravilha Eu vou vos contar como é que eu faço isto... Eu vou vos contar... Estão a ver isto aqui, mas estão... Ui, ui... Ok, estão percebendo... Isto era assim... Eu naquela altura pegava naqueles copos que havia... Ui, já partiu... Já partiu... Naqueles copos que havia lá... Porque naquele ISP nós tínhamos água... Tínhamos água em garrafões para a gente ver, não é? E tinha lá os copos de plástico... E eu lembrei-me um dia de começar o stalk que isto fazia... E agora fico um bocado na dúvida se alguém me contou isto ou não... Porque eu não me lembro que alguém me tenha contado isto... Mas eu comecei a pôr isto assim... Acho que alguém me deve ter contado... A pôr aqui dentro... E de repente chegava ao pé das pessoas... Isto escondido dentro da manga... As pessoas não reparam... E nós vamos lá assim... Pomos isto aqui dentro... E depois aproximamos das pessoas... Sem elas repararem... Já com as mãos assim... E depois a gente diz... E... Ah... Ui... Com horror... Com horror... Assim a olhar... Houve umas... Apá... Havia umas que gritavam... Eu não estou... Eu não estou a brincar... As pessoas gritavam mesmo... E era espetacular... Eu um dia se começava a fazer apanhados assim na rua... Se cá até... Queria fazer uma série que é apanhados à força, não é? Com cenas de força... Mas eu acho que queria fazer é com isto... Porque isto também... Isto é espetacular... A reação das pessoas... Vocês não estão bem a ver... E vocês só precisam disto... Um copo destes... Já que tenham bebido água... Em vez de ir fora... Vocês por isso simplesmente... Podem usá-lo para... Para fazer isto uma vez... Outra vez... Dá para 4 ou 5 ou 6 vezes... A primeira vez faz um barulho de muita coisa... Se vocês amarrotarem um bocadinho... Já faz um barulho mais natural... Pronto... Mas isto... Quem é que se vai lembrar de uma coisa destas... Não é? Ah... Tinha de ser eu andava a fazer esta bocaria por lá... Eu fiz montes de gente gritar... E... 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 Mas é assim... Vocês não têm de fazer isto... Porque... Eu vou lhes contar uma coisa... Se algum dia alguém estiver em cima de vocês... Assim... Com as mãos no pescoço... Para vos matar... Por exemplo... Vocês sabem que vão morrer... É... Porem as mãos assim... Fizerem assim... O pescoço da pessoa para o toque... É um... É uma das técnicas de... Pronto... Eu não vou estar aqui a ensinar isto... De qualquer das formas... Mas... Só para vos dizer uma coisa... Que isto é muito perigoso... Uma mão para um lado... Outra para o outro... Isto é extremamente perigoso... Isto é muito perigoso... Nunca ninguém deve fazer isto... Por isso o que eu faço... Não é a sério... É... Eu dou um toque ligeiro... Mas eu não estou a fazer força... Ok... Isto é que faz força... É... É... É extremamente divertido... Para quem gosta de pegar este tipo de sugestões... As pessoas... Que é como eu costumo dizer... Se eu fosse um deus nórdico... Eu era o Loki... Só fazia partidas... E... Fartava-me de rir... Quando eu vi alguma pessoa nova... Olha... Esta é nova... Eu chegava lá e tal... Olha... Queres ver uma coisa? E ela ficava a olhar para mim... O que é que este barco quer? Queres ver uma coisa? Ah... A mulher a gritar... Tipo... Era um espetáculo... Eu adorava fazer isso... Eu vi tanta gente a gritar... Coisa... Até chegavam a chorar... Eu vi quem chorasse... Ah... É uma cena... É uma cena brutal... Por acaso eu achava... Nunca mais fiz isso... Por acaso tenho saudades de fazer isso... Ah... Mas são recordações que eu tenho daqueles tempos... Que são... Pá... Sei lá... São boas recordações... Pronto... Eu não quero estar aqui a passar... Perder muito tempo com o vídeo... Porque aqui não há muito... Muita coisa para contar... Só tenho a dizer-vos que... Eu até faço os vídeos à pressa e tudo... Só tenho a dizer-vos que... Eu divertia-me a grande... Eu sou uma daquelas pessoas... Que... É pá... Eu digo... A genialidade está na simplicidade... E isto é simples... É genial... Tipo... É brutal... Este ainda dá para reutilizar... Dá para fazer mais umas partidas... Eu vou guardar-o... Que é... Pronto... Antes de ser reciclado... De qualquer das formas... Eu acho que vocês... Devem ter gostado disto de certeza... Porque isto é uma cena brutal... Eu digo-vos... Isto é mesmo... As pessoas saltam... Gritam... Assustam-se... É uma maravilha... Pronto... Espero que tenham gostado deste vídeo... Cuidado ao fazerem partidas... Se fizerem isto... Façam devagarinho... Não... Não... Pronto... Mas cuidado... Não façam a pessoas que sofram do coração... Porque as pessoas... Eu digo os mesmos... As pessoas saltam... Gritam... Fazem cada coisa... É pá... Se a pessoa sofrer do coração... Não façam isso... Ok... Não façam isso aos vossos pais... Se alguma criança estiver a ver isto... O meu canal não é para crianças... Mas... Sei lá... Pronto... Espero que tenham gostado disto... Se gostaram... Façam o like... Partilhem... Vejam... A minha lista de vídeos... Partilhem... Subscrevam o canal... Para ajudar a crescer... Etc... E adeus até o próximo vídeo...